Oi, amiguinhos! Já acabou o ensaio? Ainda não. E por que você não tá participando? É uma questão espiritual que eu tô tentando resolver. Chega de conversa, vamos logo lá na sorveteria tomar o novo gelato da dona Fiorina. Gelato? A mamã criou um novo sabor que chama gelato dos sonhos, em homenagem ao vilarejo. Nossa, mas que nome mais breguinha esse, não? Por que você acha isso agora? Sempre gostou desse nome. Ah, é? Então vamos deixar isso pra lá, né, amiguinha? Vamos lá tomar o sorvetinho? Por que você tá falando tudo no diminutivo hoje? É, porque é assim que eu falo sempre, não é? Não. Acho que não. É? Para de ser bobo, Matheus. Vamos, vamos logo. Vamos. Matheus, meu filho.